Oi gente, eu sou a Márcia e eu sou a Denise e nós somos do canal Vivendo e Acontecendo E hoje viemos aqui fazer um convite para você Uma caminhada por Lucca, é uma cidade da Toscana Não é uma cidade muito grande, é uma cidade com 88 mil habitantes, mas é muito graciosa Demais E uma coisa interessante que tem lá é uma muralha É renascimental, eu não sei se diz renascimental, mas é do tempo do renascimento E o interessante dessa muralha, ela circunda todo o centro histórico de Lucca E em cima dela tem árvores dos dois lados e é muito utilizada para fazer caminhadas Caminhadas, seja a pé Ou também em bicicleta E o legal é que tem até aluguéis de bicicleta É, isso é a parte bonita É muito legal E lá de cima a gente vê tanto a parte da cidade que fica do lado de fora dessa muralha Quanto o centro histórico E é uma paisagem muito bonita Convidamos vocês para fazer essa caminhada conosco Espero que vocês gostem Se gostam da Toscana, a gente já convida a deixar aquele like E se você gostar Compartilhe, comente Um bom comentário não faz mal para ninguém E vamos lá para a caminhada E até a próxima Até daqui a pouquinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom, gente Então, gente Essa foi a caminhada de hoje Espero que vocês tenham gostado da cidade de Luca Se gostaram e por um acaso esqueceram de deixar o like lá no início Deixa agora Deixa agora Que ainda dá tempo Ah, se você por acaso não assistiu o vídeo de Luca Com outras informações A gente vai deixar o card aqui ou aqui E o link na descrição também E o link aqui embaixo na descrição Portanto, dê uma olhadinha também no vídeo de Luca Caminhou, fez a caminhada hoje Vai lá no vídeo E a gente agradece quem assistiu o vídeo até o final Até o próximo vídeo